Vem cá Zé virá Zé. Vem cá Zé virá Zé virá Zé confused Vem cá Zéốt Vem cá Zé togethous Vem cá Zé Vem carvalho Zé Continuando aqui no passo a passo, agora nós vamos tentar imitar isso aqui, tá certo? É, o cachorro, tá. É, a gente vai tentar isso aqui. É isso aí, rapaziada. E aí, mais uma vez, a gente aqui no canal, já temos na real, eu e Edna Maria, linda, pra frente e pra cima. Então, o material usado nessa peça aí, a gente usou arame e ferro 4.2, né, que é o ferro usado na material de construção. E aí, eu soldei isso daí, tá, gente? Mas isso não quer dizer que você, pra fazer, tem que soldar. Você pode só dobrar o ferro e amarrar também. Pra seguir a prática do canal, a gente utilizou pedaços de tecido aí, que estavam jogados por aí. E a gente foi utilizando isso pra que a carcaça não ficasse tão pesada. Então, foi feito aí a armação de ferro e a gente, então, utilizou os pedaços de tecido, belado no cimento, pra formar uma base estrutural, pra poder colocar o cimento por cima, né? Como vocês podem ver, isso diminui o peso da peça. E é isso aí. Aproveitar pra mandar um beijo, um cheiro aí nessa galera bonita, que curte a gente aqui no nosso canal, né? É um prazer muito grande ter vocês aqui. Não esqueçam, gente, tá? Nós estamos vivendo momentos difíceis, Portanto, aproveitando pra pedir pra vocês esse apoio moral aí. De além de curtir nossos vídeos, compartilhe se você puder. Não esqueça de deixar seu comentário e também se inscrever no nosso canal. Marcando sempre o sininho aí, pra que você receba as notificações. Pra que o YouTube possa entender que você está gostando do nosso trabalho. E assim, toda vez que a gente fizer um trabalho novo, você tá junto. E aí, a gente colocou o rabo do bicho, eu utilizei, né? Essa dobra e amarrar também um pedaço de tela que eu tinha aí, tela de galinheiro. Isso serve pra poder sustentar melhor a massa e como vai ficar pesado, pra dar mais sustentação na base, tá? Pode ser que algum menino malandro aí resolva puxar e aí, estando com o ferro, fica mais difícil pra que ele venha a se arrebentar. Música 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 Essa daqui é a estrutura da orelha, né? Que eu resolvi fazer dessa maneira e usei o mesmo material que eu usei pra fazer o rabo do bicho. Então, tá dobrado aí, eu resolvi fazer a parte e colocar porque ficaria muito mais dispendioso fazer diretamente no local. Então, vocês podem observar, tá feito a parte e vamos seguindo o trabalho na filha. Música Música Como vocês podem observar, esse é um trabalho feito por etapa, tá gente? Então, toda vez que a gente utiliza o cimento e vamos, deixamos secar e vamos fazer outra parte, é necessário que a gente molhe a parte que já está seca para que haja uma melhor aderência do material novo que a gente está colocando, tá certo? E vocês também observaram aí na questão da orelha, eu amarrei um arame lá, aquele arame lá não é pra nada não, era só pra segurar enquanto estava secando o material, tá certo? E aí a gente vai aí colocando por parte, observando a forma, vai procurando se aproximar o máximo possível. Esse bicho é uma peça que é a primeira vez que eu estou fazendo, aliás, todas as peças que a gente tem feito aqui é a primeira vez que a gente faz, tá certo? Então, tipo assim, tem uns nossos amigos aí que são um pouco mais exigentes, gente, a gente não tem experiência, né, em fazer esse tipo de trabalho. Mas vamos pra frente e pra cima. Música 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 Então, se vocês observarem, toda vez que eu termino de fazer, colocar a massa, esticar com a colher, eu costumo alisar usando uma esponja, uma esponjinha mesmo de lavar louça, mas pode ser qualquer pedaço de esponja, tá certo? Para poder alisar, para fazer esse efeito riscado, eu utilizei aí uma escova de ferro, Essa escova de ferro, essa escova de ferro, essa escova de ferro deu um arranhado bem bacana, para dar a impressão de que seja os cabelos, tá certo? E aí, tá eu de novo com a esponjinha, utilizando como é de praxe, é só seguir o passo a passo que dá certo. Música Isso aqui é um cachorro ou é um jumento? Um cachorro, cachorro, cachorro de que raça? Não sei não Eu acho que isso aqui é raça ruim Por que raça ruim? Porque eu não sei que raça é, então é raça ruim Pessoal, eu peço desculpa aí, porque o vídeo é todo acelerado, mas há onde convir comigo, a média de visualização do nosso canal é de 3 minutos, então a gente tem um vídeo aqui que tá com 11 minutos, então eu já posso sentir que poucas pessoas vão assistir esse vídeo até o final, mas para que a gente possa passar o máximo de informação, Apesar de estar acelerado, vai dando aí o entendimento, tá certo? Então, caso você ache que esteja muito acelerado, vai pausando e vai verificando as partes que você não entendeu, caso queira fazer Ou então, dê uma outra dica aí para a gente, para a gente melhorar o trabalho Gente, a parte branca é a parte que a gente tem que pintar primeiro com uma tinta branca PVA ou tinta óleo, o certo é que tem que ser branca, tá certo? Então aí eu usei, a gente tinha pouco material, eu utilizei uma tinta PVA branca e aí fui misturando essas outras cores para chegar a essa tonalidade Eu queria fazer dessa cor e procurei acompanhar o máximo e o resultado é esse aí Esperamos que vocês gostem, fiquem na paz do Senhor Jesus Vamos seguindo para frente e para cima com Deus na direção, um beijo no coração de todo mundo Então, para frente e para cima com mais um trabalho fantástico para vocês Escultura de gesso e cimento É aqui no canal Jatenda Real Exatamente isso Você acessa essa playlist aqui embaixo, na página principal do canal, você vê lá a playlist E toda essa coleção aí que a gente tem de esculturas de cimento, esculturas de gesso A gente desafia você a entrar na playlist Exatamente Cada vídeo desse, seguir o passo a passo de cada um, vai se tornar um beijo É, sim, um expert Beijo no coração de vocês Beijo De acessar a playlist aqui embaixo Agora que você chegou no final do vídeo e esqueceu de esborrachar o dedo na tecla e deixar seu like Não perca essa oportunidade Arrocha o dedo aí e não esqueça de visitar nossas redes sociais JM na Real, canal no YouTube e Twitter, José Machado, Facebook na Real, nossa página no Facebook No Instagram tá lá, nosso perfil machadojose007, porque nós não é mole não, vamos pra frente e pra cima